E eu vou mostrar o desespero de uma mãe, a mãe do Gabriel. É o desespero da mãe e o desespero do próprio Gabriel, menino de 11 anos. Gabriel tem autismo e o Gabriel precisa tomar um remédio, remédio caro, mas o governo distribui o medicamento de graça. Olha que boa notícia! Mas não está distribuindo a quantidade que o médico receitou. O médico receitou uma quantidade, mas o governo entrega menos. E aí, como é que fica? Sem dinheiro para comprar na farmácia, a família assiste o estado de saúde do garoto piorar. Você vai ver o drama agora da mãe desse garotinho na reportagem dela, Ingrid Gribel. Cinco comprimidos por dia. Essa é a recomendação da médica que atendeu Gabriel. Remédio usado para o tratamento da esquizofrenia e também indicado para pacientes com autismo, que é o caso desse garoto de 11 anos. Se ele fica sem tomar, a gente não consegue lidar com ele dentro de casa. A agressividade, ele mordeu a irmã, ele bate todo mundo, ele pega faca. Para receber o remédio pela rede pública, a família de Gabriel tem que ir até essa farmácia onde são distribuídos medicamentos de alto custo. A olanzapina faz parte da lista de remédios oferecidos à população. Mas Gabriel nunca conseguiu tomar os cinco comprimidos diários receitados pela médica. O que você vai ouvir agora é a conversa entre a irmã de Gabriel e uma funcionária da farmácia. A parte que eu não estou entendendo é isso. Como que uma médica prescreve, faz todo o tratamento, faz toda uma prescrição e o governo não fornece a quantidade que uma médica formada... É porque assim, todo governo... Não entendi. Eu estou falando aqui, 93 comprimidos é o máximo que libera. Não libera mais. Todo mês, a família recebe três caixas da olanzapina, ou seja, 90 comprimidos. O tratamento completo é feito com cinco caixas, o que dá um total de 150 comprimidos. Mas aí como que faz? Na verdade, eu acho que eu acredito que você tem que comprar as outras caixas. Só que a família de Gabriel não tem dinheiro para pagar mais de mil reais por mês pelas duas caixas que faltam. Atualmente, só o meu pai trabalha, são sete pessoas na casa e não tem como. Desde então, a mãe só dá para o garoto três comprimidos por dia. Assim, as três caixas duram o mês todo. O caso de Gabriel já ficou conhecido entre os profissionais de saúde aqui de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Uma vez por mês, a família dele vai até a farmácia de alto custo com a esperança de receber a dose certa, os 150 comprimidos. Mas a resposta é sempre a mesma. E o motivo é uma determinação do Ministério da Saúde. Esse documento indica que a olanzapina pode ser utilizada até a dose de 30 miligramas por dia. Ou seja, três comprimidos diários fornecidos pela farmácia. Em janeiro, o remédio chegou a ficar em falta por alguns dias. Muito ruim ver meu irmão amarrado de fralda depois de ano. É horrível. Horrível. Tentei de vários meios conseguir o medicamento e não consegui. Quando deixou de tomar o remédio, Gabriel ficou agressivo e chegou a ser internado. Ele teve que ficar amarrado, de fralda. Ele ficou quatro dias sem tomar um banho. Quatro dias. Para mim, foi muito difícil ver meu filho ficar amarrado. Desde que teve alta, a mãe diz que Gabriel não é mais o mesmo. Fica calado, só brinca com o celular. E a bicicleta que ele tanto gostava está num canto criando ferrugem. Na rua. Por quê? Andar de bicicleta, você vai? Vamos. Para receber os 150 comprimidos que constam na receita médica, só com uma vitória na justiça. É muito difícil. É muito sacrifício. Por uma coisa que eles têm obrigação de fornecer. Gente, essa mulher não está querendo luxo. Essa mulher não está pedindo nada para ela. Não é nada demais. O que ela quer é remédio para o filho. Se a médica receitou 150 comprimidos por mês, por que raios a prefeitura de Mogi das Cruzes não dá 150 comprimidos? Alguém acha que essa mulher vai ganhar dinheiro com isso? Ela tem a receita médica? Puxa vida! Que absurdo é esse? E é genérico, hein? Não, mas eu, Gotino, mas a lei diz que só pode três... Se não sabe brincar, não desce para o play. Não vem com essa. Está oferecendo remédio de graça? Oferece de graça. Ah, oferece só uma parte? E oferece a quantidade desnecessária. Com a quantidade certa, Lombardi. Porque se ninguém vai receitar um remédio desse, há mais porque acha que é, sabe? Agora, quem entende mais do garoto? A médica que está examinando o garoto ou um burocrata que trabalha lá na prefeitura? Pois é, mas o burocrata se considera mais importante... Agora, eu posso só fazer aqui um exercício? Atenção, prefeitura de Mogi das Cruzes. Eu não vou cair no mesmo erro que eu já caí no passado. Vocês devem ter assumido agora. O secretário deve ter assumido agora. Esse problema já deve ser recorrente do ano passado. Então, por favor, secretário municipal de saúde de Mogi das Cruzes, prefeito de Mogi das Cruzes, peguem esse caso e ajudem essa mãe. Não deixem essa mãe sofrendo. Mostrem um pouco de sensibilidade. Não deixem os erros do passado bater a porta do presente. Por favor, quem entende mais do garoto? A mãe e a médica ou pessoas que nunca viram esse garoto na frente, que simplesmente negaram o remédio? Entenderam o que eu estou dizendo? De repente, a culpa nem é de vocês que estão agora na prefeitura. Conversem com o Ministério da Saúde para que eles forneçam o medicamento para o garoto, para que o garoto possa usar. Por favor. Cláudio, hoje é segunda. Vamos até quarta-feira para esse caso estar resolvido. Se não tiver, nós vamos falar novamente, vamos conversar com essa mãe, para que essa mãe entre com o mandato de segurança, que ela consiga uma liminar, para que ela obtenha esses medicamentos para o filho dela. Porque se fosse o filho de um... bacana? Não, do prefeito da cidade. De um vereador? Do vereador da cidade. Já tinham arrumado. Por favor. A mulher não está pedindo coisa a mais, não. Não é material escolar, não é canetinha, nem caneta colorida. É remédio para viver. E não foi ela que foi lá dizer, eu quero cinco caixas. A médica receitou os 150 comprimidos. Então. Ah, é uma determinação do Ministério da Saúde. Por favor, expliquem lá no Ministério da Saúde que esse é um pedido da médica. A médica está dizendo que para esse garoto são necessários 150 comprimidos por mês e não 90. Ok? Ou a médica está errada? Eu acredito que não. Eu quero uma resposta na quarta-feira, meio-dia, aqui no Balanço Geral.